O homem de 23 anos foi preso, suspeio de matar uma pitbull amarteladas em uma rua de Anápolis. Hum, e a crueldade para ou não para? De acordo com o delegado Luiz Cruz, o crime aconteceu após o cachorro do jovem, sem raça definida, ser atacado pela cadela. O caso aconteceu no final da manhã de domingo. O delegado informou que a pitbull atacou o animal do jovem e que ele e a dona do cão conseguiram apartar a briga. No entanto, mesmo assim o homem seguiu agredindo a pitbull com o martelado. Parou. Ok. Já tinham apartado. Ok. Já tinham apartado a briga dos dogs. Mas ele seguiu. Vamos continuar aqui então. O investigador disse que ainda a dona do pitbull buscou a cadela no colo, pois ela já não conseguia andar devido, claro, aos ferimentos. O animal morreu logo em seguida na casa da dona. Já o cachorro do jovem teve apenas ferimentos leves, segundo o delegado. E aí? Complicado. Complicado. Que a gente entende que ele apartou, mas continuou com os golpes. Deixa aí a cargo da polícia civil e, claro, do judiciário.